Compre um carregador de iPhone lá pra mim, Peixoto. Não, beleza. Pega do original, tá? Boa tarde, Abreu. Boa tarde, jovem. O que manda, rapaz? Tem carregador de iPhone? Tem sim. E o original? Tem também. Pega um pra mim? Beleza, um dele, né? Aqui, ó, fi, ó. Tá na mão. Esse aqui tá quantos? Esse aí tá saindo a 15 reais. Mas por você aí que é um menino bom, aí a gente vê sempre brincando aí na rua com a garotada, aí eu faço por 20. No preço, ó. Aqui, ó. Certinho, menino, certinho. Tchau. Rapaz, eu tava numa saudade do lucro, quer dizer, desses meninos. Aqui, Marquinho, ó. O que é isso aqui, Peixoto? Era pra você pegar o original. Mas esse aí é o original, é o Abreu que falou. Ô, meu filho, mas o original tem a caixinha branca. Ah, então não sei não, foi o Abreu, ué. O que é isso, Abreu? O que é isso aqui, jovem? Pra que serve o carregador? Vai pra carregar, ué. Então, o original carrega e esse aí também, tudo a mesma coisa. Vou carregar e é a mão na sua cara. Calma lá, rapaz. Corra, Abreu! O Abreu é gente boa. Ô, menino, compra uma caixinha de som lá no Abreu pra mim, tá? Pega que tem bluetooth. Beleza. Boa tarde, Abreu. Boa tarde, jovem. O que manda, rapaz? Você tem caixinha de som? Hum, caixinha? Eu acho que eu tenho uma aqui. Deixa eu ver aqui pra você agora. Hum, eu tenho essa daqui, ó. Mas essa daí tem bluetooth? Bluetooth? Deixa eu ver. Tem sim. Pode ser essa daí, tá a quanto? Essa daqui tá saindo a 50 reais. 50? Aqui, ó. Tá na mão. Aqui, ó. Certinho, menino. Aqui, ó. Valeu, Abreu. É nóis, garotinho. Aqui, Zé, ó. Eita, que belezinha, rapaz. Essa daqui vai pôcar. Eu, hein? Que que foi? Nada, não. Será que como que faz pra ligar ela, hein? Não é mesmo, hein? O Abreu nem falou. Pai, gente do céu. Tem que ter um jeito, aí. Ó, tô apertando todos os botões, mas não vai. Olha, olha, olha. Aí eu já não sei, não. Tá vendo? Ó o Zé aí, ó. Fala, Abreu. Como que vai as modas, rapaz? Uai, Zé, lá vai tudo nos conforme. Ó, que milagre. O que, menino? Você e o Abreu sempre tá brigando. Ixi, que que é isso, menino? Não, menino. Eu e o Zé não brigam, não. Nós tá na paz. Isso aí. Falar nisso, Abreu. Como que liga essa caixinha? Não, Zé. Essa daí não liga, não. Não liga. Pera aí. Ó, você me passou a perna, Abreu. Repensa numa rasteira bem dada, ó. Uva. Ah, rapaz. Agora você me paga. Não, calma lá, Zé. Abreu. Compra um pega-vareta lá pra mim, fechou. Beleza? Só um? É, daquele lá. Paga no Pix que eu te mando. Tá? Boa tarde, Abreu. Boa tarde, jovem. O que manda, rapaz? Você tem pega-vareta? Eu tenho uma aqui. Pode ser ele. Beleza, eu vou pegar aqui. Aqui, menino. Eu vou ter essa daqui, ó. Esse aqui tá quantos? Eu vou fazer pra você 200 reais. Beleza, eu vou fazer um Pix pra você agora. Quer ver? Aqui, ó. Olha esse que chegou aí. Deixa eu ver aqui. Chegou aqui, ó. Certinho, menino. Tchau. Ê, coisa boa. Esse aqui, ó. Tal do lucro. Vulgo lucrinho. Olha que marquinha, ó. Aí sim, mano. Quantos que foi? Esse aí foi 200, mano. Depois eu te mando. Vamos lá jogar. Já é, bora lá. É, seus meninos. Vocês estão a cuidar da cavaretinha. Ô, atrás de você. Olha a boca suja, menino. Pera aí. Não abre, eu tava brincando. Eita. Pega ele, abreu. Pera aí, deixa eu ir lá jogar também. Compre um brinco lá pra mim, fechou. Tá? Pega preto de cruzinha. Beleza. Boa tarde, abreu. Boa tarde, jovem. O que manda, garotinho? Tem brinco preto de cruzinha? Tem sim. Pega um pra mim. Beleza, pega aqui. Pera aí. Quantos anos você tem? Tem 13, por quê? Não, não pode, não. Aqui eu vendo brinco só pra maior de 17. Nobreu, o que é isso? Ô, Marquinhos, não deu, não. Uai, o que é isso aqui? Só por quê? O Abreu falou que tem que ter 17 anos pra comprar. O que é isso, meu filho? Vai ser burro. Era só você ter falado que tinha 17. Fica vendo. Boa tarde, Abreu. Boa tarde, jovem. Pega um brinco preto de cruzinha pra mim. Quantos anos você tem? Eu tenho 17. Vou pegar aqui. Aqui, menino. Olha esses dois. Quantos que tá esse aqui? Esse tá saindo a 20 reais. 20. Aqui, ó. Certinho, menino. Certinho. Aí, fechou. Eu peguei lá, meu filho. Você tem que ter as manhas. Uai, credo, Marquinhos. O que você fez? Uai, meu filho. Eu falei logo que eu tinha 17 anos. Aí o Abreu foi lá. Burro não percebeu. Não, menino. Você falou errado. Eu era bobo. Agora você vai ver comigo. Tchau. Eita. Pega ele. Abreu. Compre uma correntinha lá no Abreu pra mim. Tá, vou pegar lá. Pega da amarela. Beleza. Boa tarde, Abreu. Boa tarde, jovem. O que manda, rapaz? Tem correntinha? Tem sim. Eu vou ter só essas duas aqui, menino. Eu não sei qual que você vai querer aqui, ó. Hum, pode ser amarela. Amarela aqui, ó. Nufi. Quantos que tem essa daqui? Essa aí tá saindo na 5. Mas pra você que é um garotinho bom, hein. Sempre brincando aí na rua com a criançada. Aí eu vou fazer por 20. Nua aí sim, no preço. Desconto é aqui mesmo. 20. Aí sim. Certinho, jovem. É isso mesmo. Olha aqui, Marquinho, ó. Nufi. Aí sim, mano. Agora o pai vai ficar trajado. Daqui é naipe, menino. Nó, mano. Eu acho que a prata ficaria melhor no vermelho. Opa, e eu concordo, hein. Se eu fosse você, menino, você pegava as duas. Pega, Marquinho. Vai ser bobo, pessoal. Aproveita que tá 5. Que ele faz na promoção por 20. O quê? Você me passou a perna, Abreu? Não é perna não. É lucro. Pera aí que eu vou te mostrar o lucro. Não, menino. Eu tava brincando. Calma lá. Eita. Carra, Abreu. Comprar água com gás lá pra mim. Beleza. É água com gás, viu, peste. Tá? Fala, Abreu. Fala comigo, jovem. O que manda? Tem água com gás? Sim, rapaz. Água com gás é o que nós temos aqui também. A gente tem de tudo e mais um pouco. Aí, ó. É só água mesmo? E tá a quantos? Ela tá a 30 reais. Aqui, ó. Aí, ó. Certinho. Aqui, ó. Valeu. Aí, ó. Trinta, ó. E aí, coisa boa. Pera aí. Não, tem idade pra comprar água com gás, é? Aqui, Zé, ó. Aham. E cadê o que? Pra comprar água com gás tem que ter 18 anos, aí. Mas é pro Zé. Não, Abreu. Essa daqui foi pra mim mesmo. Não, mesmo assim. Pode me devolver. Não, rapaz. Ninguém pega a minha água, não. Eu já paguei, ué. Cê é doido. Ah, mas cê volta aqui, Zé. Pega ele, Abreu. Pera aí, Zé. Cê vai ver, eu ainda te pego. E, ó, cê, menino. O que é que cê tá falando aí? Corre, Abreu toda hora aí também. Você que fica caçando confusão lá na minha padaria. Lá toda hora comprando, tem idade. Agora cê volta aqui, ué. Compre uma capinha lá no Abreu pra mim, Peixoto. Tá? É de iPhone branca. Beleza. Boa tarde, Abreu. Boa tarde, Jovem. O que manda, rapaz? Cê tem capinha de iPhone? Tem sim. Tem dela branca? Ué, menino. Eu botei a última aqui, ó. Beleza. Essa daí tá quantos? Essa daqui tá saindo a 20 reais aqui, ó. Nu, só a força. Abriu aqui, ó. Aí, ó. Certinho, Jovem. Aqui, ó. Nu, fi. Aí sim, mano. Agora só falta o iPhone. Ué, como assim? Ué, meu fi. Primeiro o carregador, depois a capinha. E depois que vem o celular, tem que começar do baixo. É. Isso aí, minimente de empreendedor. Começa assim, ó. Verdade, Abreu. Bão e bonito. Importante é ter saúde, né? Como é que é? Pera aí, Abreu. Calma lá, rapaz. Eita. Corra, Abreu. Compre um sonho lá no Abreu pra nós degustar. Beleza. Aí cê pega dois. Tá? Boa tarde, Abreu. Boa tarde, Jovem. O que manda pra hoje? Cê tem sonho? Sonho, eu vou ter um... Hum, eu vou brincar que esse menino é agora, hein? Lá vai o sonho. Quanto cê quer, menino? Dois, Abreu. Então aí vai o primeiro. Tava lá em casa de boa, menino. Já escutei logo o barulho, fi. Falei, nu. Agora o trem vai ficar feio. Pensei logo no pior, né? Só que aí eu fui ver os cachorros lá na rua. Já acordei bolado e tudo mais. Quem sabe eu pedi foi sonho. Tá atirando também, hein? Ó. Só brinquei. Deu não, Marquinho? Ih, mas por quê? Ih, até fazendo piadinha contando sonho lá, ué. Nem quer fazer gracinha, eu vou lá e vou lançar do pão e vai ver, ué. Boa, boa pra nós, Abreu. Fala, Jovem. O que manda? O pão já saiu? Chegou na hora certa, menina. Acabou de sair. Não, beleza. Então na hora que eu voltar, eu compro. É, menino. Você vai brincando. Pega pra mim um... Deixa eu ver. Tem pão dormido? Tem sim, eu vou ter duas horas. Então acorda aí, que nem é hora de dormir, não. Agora você pera aí, menino. Não, Abreu, eu tava brincando. Agora você volta aqui, depravado. Eita. Pega ele, Abreu. Compre um jogo de tiro lá no Abreu pra nós, tá? Escolhe um bão, hein? Beleza. Boa tarde. Boa tarde, jovem. E o que manda? Tem jogo de tiro? Tem sim. Eu quero um. Agora? Tiro, né? Esse aqui é de tiro, cara. Esse aqui é bom. É quantos? Então, o jogo aí tá saindo a 10 reais. Aqui, ó. Certinho, certinho. Valeu, Abreu. Esse menino é uma comédia. Só abriu, abriu pra cá, abriu pra lá. Pera aí, esse menino não tem idade pra comprar jogo de tiro, não? Aqui, mano, ó. Eu tava vendo aqui na capa que é a Coffee Duty. Filé, meu filho. Agora é só. Ô, menino, me devolve o jogo aí, que você não tem idade pra comprar jogo de tiro, não? Vendeu, o problema é seu, filho. Ah, vou te pegar, agora. Pega ele, Abreu. Compre um fone lá no Abreu pra mim, fechoso. Já é, mano? É daqui esse com fio. Beleza? Boa tarde, Abreu. Boa tarde, jovem. O que manda, rapaz? Você tem fone de fio? Tenho sim. Pega um pra mim. Agora, deixa eu ver aqui qual, ó. Esse, esse aqui mesmo, ó. Olha aqui, menino, ó. Quantos que dá esse aqui? 20 reais, jovem. No Abreu, faz um descontinho aí. Ué, menino, se você não comprar nada, o desconto é maior. Ô, não sei, Abreu aqui, ó. Certinho, menino? Aqui, Marquinhos, ó. No Ais, sim, mano. Quanto que foi esse aqui? 20 real. Isso porque o Abreu não quis dar desconto. Não, isso eu já esperava. O Abreu é excomungado mesmo. Ah, que bonitinho, hein, jovem? Falando mal pelas costas, né? E eu falo mesmo, Abreu. Pro seu desaforo, esse fone aí nem funciona. Como é que é o negócio? Agora eu te pego. Eu tava brincando, menino. Que isso aí? Sempre bom é que esse é a garganta primeiro, hein? Corra, Abreu! Compre uma Juliette lá pra mim, Peixoto. Já é? Pega da lente azul. Beleza? Boa tarde, Abreu. Boa tarde, garotinho. O que que tá mandando pra hoje, rapaz? Ó, Abreu, você tem Juliette azul? Da lente azul, eu tenho uma aqui. Pega uma pra mim. Pega pra você aqui agora, jovem. Tá na mão. Você sabe que comigo aqui nunca falha. Aqui, ó. Essa daqui é bonita, fi, ó. Lente azulzinha. Que nem me dou. Duas, sim. Tá com as essas daqui? Ô, jovem, ó. Você não conta pra ninguém, não. Eu vou fazer você por 50. 50, Abreu? Que isso, hein? Na hora eu te dou aqui, ó. Certinho, menino. Aqui, Marquinha, ó. Aí sim, peixoto. Eu não falei nada, não. Mas a nota é falsa. Era? O Aie nem percebeu. Pois é, sou Abreu. É bobo demais. Ah, que bonito, hein, garoto. Você acha que daqui eu não escutei, não, né? Uai, depende, Abreu. Você tá falando da nota falsa ou você tá falando que eu te chamei de bobo? De eu ser bobo. Pera aí. A nota era falsa? É, Abreu. Eu te dei a nota e você nem percebeu. Quis comungar, mas só pro seu desaforo. Essa Juliette também é falsa. O quê? Ela é falsa? Pera aí, Abreu. Não, menino. Calma lá, rapaz. Vixe. Corra, Abreu. 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 Abreu.